Alô meus vaqueiros velhos do Brasil, alô minha Bahia, meu Sergipe, meu Pernambuco, meu Ceará Nós estamos juntos de estrada, nós chegando aí meu patrão A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro secar, terra, cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela que desgada Cada canata é pra cachaça, que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar Tem munheca pesada, tem garrota no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro secar, terra, cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela que desgada A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro secar, terra, cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela que desgada Da canapa com a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorado Tem munheca pesada, tem garroca no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o lixo é gato, a gato é beijão de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E agora se não deu não, só ela que diz Mas eu nasci no meio do gado No meio do gado eu viverei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu morrerei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E a jogado, vaqueiro, vaqueiro, a jogado Mas eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E a jogado, vaqueiro, vaqueiro, a jogado E a jogado, vaqueiro, vaqueiro, a jogado Mas é vaqueiro, 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 vaqueiro Mas é vaqueiro, 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 vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro A jogada e a jogado Vaqueiro, vaqueiro, 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 a jogado Música Só pra ver de longe quem tem macejada A pupeira só e o chicote estrada A mulher pra todo lado de bordo de chapéu Com dor e tem morena, seus lados cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro correndo, cavalo selado Mulherada grita, andar que bancada Na luísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na parte a derruba pôr no chão Aí é vaquejada, aí é meu serrão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na parte a derruba pôr no chão Aí tem vaquejada, aí é meu serrão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na parte a derruba pôr no chão Aí é vaquejada, aí é meu serrão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na parte a derruba pôr no chão Aí é vaquejada, aí é meu serrão Sou viciado sim, eu vim ser maquejada É derruba pôr no chão, tá forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não valo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira eu vi na minha praia retorna Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, aí é meu serrão E quando chega na parte a derruba pôr no chão Quando eu lembro do chão, tá forró, vaquejada Não vejo não Sou viciado sim, eu vim ser maquejada É derruba pôr no chão, tá forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não valo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira eu vi na minha praia retorna Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, calma, tudo vai embora Mas quando chega a quarta já muda e entona Vai me dar um frio no pé da maria Lembrando emoção de entrar dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando eu lembro do chão, tá forró, vaquejada Não vejo não Sou viciado sim, eu vim ser maquejada É derruba pôr no chão, tá forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não valo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, eu vim ser maquejada É derruba pôr no chão, tá forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não valo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Música 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 Eu disse, vem vaquejada, vem passear na rosa É mini fazenda, é simples mas é nossa Eu disse, vem vaquejada, vem passear na rosa É mini fazenda, é simples mas é nossa Música 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 Eu disse, vem vaquejada, vem passear na rosa É mini fazenda, é simples mas é nossa Eu disse, vem vaquejada, vem passear na rosa É mini fazenda, é simples mas é nossa Música 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 Viu velhinha, vem vaquejada, vem passear na rosa Viu velhinha no meio do salão Viu velhinha descendo até o chão Que uma tragédia foi a que você teve Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho O veio tá ruim, o veio tá ruim, o veio tá ruim O veio tá ruim, o veio tá ruim O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Quebrou O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar brilho Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho Dela eu me chamo de pezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Contato pra show 75-9909-2227 Meu amor Eu sempre te amei É com você Todos os sonhos que sonhei A minha vida sem você É solidão É pra você Que eu vendi Nessa linda canção Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou dizer pra o mundo Que eu te amo E seu amor é tudo Eu vou gritar Eu vou dizer pra o mundo Que eu te amo Que eu te amo E seu amor é tudo Meu amor Eu sempre te amei É com você Eu te amo Eu te amo Eu te amo E seu amor é tudo Eu vou gritar Eu também Eu vou dizer pra o mundo Eu vou dizer pra o mundo Eu te amo E seu amor é tudo Eu te amo E seu amor é tudo Eu te amo E seu amor é tudo E você visualiza E você não responde Se for pra machucar Machuca E depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Hoje não tem saideira Faz uma semana Que estou te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se for pra machucar Machuca E depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Hoje não tem saideira Que hoje eu vou me embriagar E essa é minha Pra você beber, curtir, se apaixonar Junto com o ginolo do ceguado Sucesso, meu padrão Já são quatro da manhã Já são quatro da manhã Estou chegando em casa Entrei na porta da frente Só parei na sala Quando eu olho pra cama Que só vejo o travesseiro Meu Deus, como é que eu passo agora Sem o carinho Já estou contando os minutos O dia se passando Será que ela está sozinho Com outro amando Quando eu olho pra cama Quando eu acorde e ela não está Será que é hoje ou amanhã Que ela vai voltar Homem traído chora Chora, chora Homem traído chora Homem traído chora Chora, chora Homem traído chora De novo no ceguado Sucesso, meu padrão Já são quatro da manhã Estou chegando em casa Entrei na porta da frente Só parei na sala Quando eu olho pra cama Que só vejo o travesseiro Meu Deus, como é que eu passo agora Sem o carinho Já estou contando os minutos O dia se passando Será que ela está sozinho Com outro amando Quando eu olho pra cama Quando eu acorde e ela não está Será que é hoje ou amanhã Que ela vai voltar Homem traído chora Chora, chora Homem traído chora Homem traído chora Chora, chora Homem traído chora Tchau, chora Me diz porquê Me fez de pouco agora Se quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais no meu coração Só pra você Eu já sofri quando você me deixou Você tá passando pelo mal que praticou Mas me matou com juro e com corredor Tudo é perfeito e a gente ama Tudo que eu vivi foi em prol de você Por causa de louco que se aceitava Foi esse o motivo pra eu te perder No momento fraco partiu e deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo da voz e na cruz da vida Foi esse o destino da separação Andando ao relento Só pra água do vento E eu só lamento Sua ingratidão Só resta lembrando Do seu peito ferido Que está preenchido Uma nova paixão Me diz porquê Me fez de pouco e agora Sei que é voltar Não se arrependa Que eu não vou te perdoar Você machucou demais no meu coração Só pra você Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que praticou Pra ver tá dor com juro e com corredor Eu já sofri quando você me deixou Pra vatejada Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vatejada Tá maluco, mãe, mãe Mas quando chega a quarta Já muda a história Vai me dar no frio No Pernambar Lembra de nós não Que tá dentro da pinta Do pé na canterra Do boi rolando no chão Quando eu lembro Do forró Vaquejada Não beijo mais Tô viciado sim Meu vício é vaqueigado É derrubar boi Nessa forró Tô mais gelada Sei que dessa vida Eu não falho nada E quando eu tiver vida Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vatejada Acabaludo vai embora Mas quando chega a quarta Já muda a história Vai me dar no frio No pé da barriga Lembra da emoção Que tá dentro da pista Do pé da canterra Do boi rolando no chão Eu não lembro do forró Vaquejada Não beijo mais Tô viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubar boi Nessa forró Tô mais gelada Sei que dessa vida Eu não falho nada E quando eu tiver vida Eu vou pra vaquejada Tô viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubar boi Nessa forró Tô mais gelada Sei que dessa vida Eu não falho nada E quando eu tiver vida Eu vou pra vaquejada Legenda por Sônia Ruberti